Fala minha galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal do Peu. Tropa, no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês como esticar a tela no mobilador sem perder qualidade, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui que no meu canal eu não trouxe nem um vídeo desses pra vocês, tá bom? Você pode ver aqui que eu não trouxe nem um vídeo de como esticar a tela aí sem perder qualidade. Resolvi fazer isso aqui porque tem muita gente me perguntando, então vou fazer pra vocês. Espero que vocês entendam, tá bom, tropa? Então, roda a vinheta e vamos lá. Galera, já voltei aqui, certo? Vou focar aqui. Então vamos lá, tropa. Como esticar a tela do mobilador sem perder qualidade? Muito simples, muito fácil e hoje eu vou ensinar vocês pra fazer essa mágica. Ó, a gente vai tá procurando aí, pode ser a calculadora, calendário, qualquer coisa que você quiser no seu celular, tá bom? Eu vou usar a calculadora porque eu sempre uso ela, tá bom? Agora eu vou tá clicando aqui, ó, nos três pauzinhos, tá? Não tá focando porque... Agora a gente vai tá clicando aqui, ó, em cima. Abrir modo de tela dividida. Beleza. Agora você vai tá procurando o mapeador silva aqui embaixo. Achei já, ó. O GG. Galera, agora aqui é bem importante, ó. Presta atenção. Seu pano tem que tá ativado, certo? Você não tem nem o que falar. Agora, tropa, você vai focar em uma coisa. Você vai entrar no Free Fire aqui, certo? Ó, Free Fire. Vou deixar bem aqui pra vocês verem. Você vai entrar no Free Fire. Quando entrar, tá vendo essa barrinha azul aqui que divide, que se chama, que eu acho que é o divisor aí da tela dividida? Você vai tá puxando essa barrinha no meio dessa parte de baixo, tá bom? Então, clicou no Free Fire aqui, viu que ele abriu, puxa aqui a barrinha azul pra parte de baixo, tá bom? Vamos lá? Ó, clicou aqui. Skip. Skip. Pega a barrinha azul. Puxou pra baixo. Pronto. Agora é só dar aquela esperada para o Free Fire entrar. Galera, não tem segredo, tá bom? Teste cada sim perder a qualidade, não tem segredo. Beleza. Agora vai fazendo... É... Vai entrar no Free Fire. Vou até dar aquela abaixadinha aqui, tropa. Porque eu tô sem fone de ouvido aqui no celular. Ó, cliquei no Free Fire. Só guardar aqui. Aí vocês fecham todas essas notificações que tem aqui. De anúncios, né? Pronto. Chegou essa parte aqui, tropa. Você vai tá fazendo o seguinte. A mesma barrinha azul que você puxou pra ela descer pra baixo, você vai puxar pra ela subir pra cima até o final. Tá bom? Deixa eu só... Conseguir pegar ela aqui, mano. Vamos ver que eu saio aqui. Aí, ó... Assim você... Ó. Pegar ela. Arrasta, arrasta, arrasta. Arrastei tudo. Vai ficar assim. Aí você fala assim... Pô, Pio, mas ficou tudo... Bagunçado... Os botões do Free Fire. Bem simples de resolver essa fita, tropa. Vocês vão tá clicando aqui pra entrar naqueles modos de pasta aberta, tá vendo? Aqui tá tudo aberto e vocês vão tá fechando o seu mapeador, a calculadora e volta para o jogo. Então, galera, aqui tá a tela esticada sem perder a qualidade, tá bom? Pra vocês terem vendo aí, ó. Sem perder a qualidade nenhuma. Tá bom? Então, tropa, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que... É bem simples, tropa, mas tem muita gente que não sabe como esticar a tela sem perder a qualidade. Beleza? Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, compartilha e não se esqueça, tropa. Ativa o sininho, tá bom? Por que ativar o sininho, Pio? Pra você não perder nenhuma notificação aqui do canal do Pio Gigi. Ultimamente aí, tropa, meus vídeos não estão sendo recomendados por motivos de... Que eu fui hackeado, certo? E esse primo jogou muito. Então, peço pra vocês deixar o like, tá bom? Que vai tá me ajudando aí a voltar com tudo. Beleza? Um beijão. Fui! Tchau, 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 tchau.